Em 2018, eu já havia doente há muito tempo, em 2012, eu já havia um problema de saúde e eu achava que esse problema, como eu já tinha ido a vários médicos, eu achava que não tinha mais solução, então eu não tinha esperança, eu tinha desejo de morrer, tinha desejo de morrer. Eu não tinha coragem de fazer com as minhas próprias mãos, mas eu pedia que eu fosse dormir e não acordasse mais. E foi quando eu fui fazer essa cirurgia, aí eu precisei ficar de repouso, foi onde eu tive contato com a Novo Tempo. Até então, a minha sogra, ela veio morar comigo, ela já tinha contato com a Novo Tempo, só que eu, umas vezes eu vi ela assistindo, mas eu não dei muito crédito. Aí, eu não me importei. Aí meu filho viu também, aí falou assim, mãezinha, será que lá em casa pega essa TV aí? Aí ela foi e falou, pega sim, toda TV pega. Aí ele veio e colocou, aí ele me chamou então pra mim vir assistir, eu disse, não, não quero saber, não quero. Aí pedi pra ele desligar e ele sempre botava, eu sempre ficava, não gostava que ele botava na TV. Aí até então, quando eu tive que passar por essa cirurgia, aí eu vim com a cama pra essa sala aí. Foi aonde eu conheci o canal, eu achei que, eu acho que aquilo já tava me chamando há muito tempo e eu não, eu precisei passar por essa cirurgia pra mim poder descobrir que tinha esse canal e que ainda tinha esperança na minha vida, porque meu desejo era de morrer. Foi aonde eu aprendi que eu tava, era morta e eu, com ele, eu revivi e hoje eu sou feliz por conhecer a TV Novo Tempo e aonde eu chego, se eu pudesse, eu, eu mesmo ia lá e colocaria pra pessoa no canal, que eu sei que, que a TV Novo Tempo, ela é um culto diário. Todos os programas que passam nela, tanto na rádio como na TV, é uma coisa assim que impulsiona você pegar na Bíblia, que eu mesmo, eu tinha, era medo da Bíblia. Eu não pegava na Bíblia, meus filhos não pegavam em Bíblia. Eu, e já hoje, eu tinha vergonha de pegar na Bíblia. Quando chegava uma pessoa, se eu tivesse com a Bíblia na mão, eu procuraria esconder, porque eu tinha vergonha de pegar. E eu sou muito grata e feliz por ter conhecido a essa distância e Deus tinha esse propósito na minha vida de salvar uma família, que Ele não salvou, não foi só uma, Ele salvou uma família aqui. Então, o meu desejo é que várias pessoas também, através da Novo Tempo, da rádio, é que elas também aceitem o amor de Deus por nós, né? E aí E aí E aí